Essa Quanto custa uma foto? Com esmola e tudo? Com tudo e tudo Ah, bom, 40 mil Mas como 40 mil? Bom, 40 mil se a foto sair muito bonita Agora, se a foto sair mais ou menos, eu lhe cobro 30 Agora, se a foto sair feia, só lhe cobro 20 Agora, se sair horrorosa, eu lhe cobro 10 Agora, se ela sair quico, não lhe cobro nem um centavo O que quer dizer? E tem mais, se me deixar fotografar, a senhora ainda lhe dou 10 mil de volta Tsunelvord! Tsunelvord! Tsunelvord!